Música Oi gente, sejam super bem vindos ao canal Natu com Rafa Eu sou a Rafa, a Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui A receita de hoje é um bolo formigueiro, é um bolo especial Porque são receitas especiais para Páscoa e bolo formigueiro Todo mundo ama e todo mundo conhece Agora, uma versão saudável com poucos ingredientes, sem açúcar e sem adoçante, você conhece? Então, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo Ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo Não deixa de compartilhar esse vídeo com pessoas que se identificam com estilo de receita Zero açúcar, zero glúteis, zero lactose ou que buscam estilo de vida mais saudável Compartilha Essas etapas são fundamentais para manter as receitas aqui no canal Como isso, o YouTube vai entender que o vídeo é bacana e vai enviar para mais pessoas Então não deixa passar despercebido não, não custa nada, só alguns segundinhos Me acompanha lá nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa E se fizer essa delícia, tira uma foto, me marca no Insta Que aí eu comento, compartilho com todo mundo Que eu amo ver como é que ficou na sua casa Agora vamos para essa receita sensacional e muito fácil Vem comigo No liquidificador vamos adicionar aqui 3 ovos É uma receita toda de liquidificador, gente Então vai ser muito prática, muito rápida E aqui, olha, olha o tamanho dessa banana que eu tenho É bem pequenininha Eu vou usar 4 bananas Se a sua for desse tamanho, são 4 Se for maior, são 3 bananinhas E quanto mais madura, mais docinha vai ficar essa receita, né Porque o doce vai ser o doce da banana E nós vamos colocar no liquidificador também Vou adicionando aqui as bananinhas Gente, são muito pequenininhas E aí a gente vai bater super bem Para depois continuar adicionando os outros ingredientes Batido super bem Vamos adicionar agora 3 colheres de sopa Do óleo vegetal da sua preferência Eu estou usando o de girassol Mas pode ser o de coco Pode ser o azeite O azeite não interfere no sabor, tá? E é muito, muito saudável São 3 colheres de sopa Canela em pó a gosto Gente, a canela Ela dá um aroma para o bolo Ela deixa também É um tempero para o bolo doce, né? Para a receita doce E fica muito aromático Fica maravilhoso E agora eu vou adicionar uma xícara Aqui tem farinha de aveia Com um pouquinho de farelo Porque eu não tinha tudo de farinha E aí é para vocês verem Pode ser farelo de aveia Pode ser aveia em flocos Porque vai tudo bater no liquidificador Então não importa É só ter aveia, gente Então é 1 e 1 quarto de xícara De, no meu caso, farelo ou farinha de aveia Ou aveia em flocos Agora é só bater novamente O bolo já foi batido Vou deixar reservado aqui Agora chocolate, gente É a gosto Aqui tem 50 gramas de chocolate 70% Sem açúcar E o que eu vou fazer? Vou picar ele assim E vai ser assim mesmo Como se fosse lasquinhas Estão vendo? Lasquinhas de chocolate Por quê? Porque é um bolo formigueiro Então ele tem que ficar igual umas formiguinhas Ah, ficou muito largo, Rafa A gente parte ao meio Estão vendo? E vai ser assim que é para fazer Se vocês tiverem granulado, zero açúcar Porque tem, tá, gente? Se vocês tiverem, enfim Um chocolate bem miudinho Zero açúcar, 70% Também pode ser Pode ser o gotinha também Mas o gotinha eu acho meio gordinho Mas se vocês quiserem partir a gotinha Também super funciona E aí é só partir Agora, nesse momento aqui, gente Eu aconselho parar Ligar o forno a 200 graus Para ele ficar pré-aquecido Quando a gente for levar o bolo lá para assar Então nesse momento, liga lá o forno E aí volta aqui para continuar picando a barra de chocolate E aí aqui na massa é só adicionar agora Uma colher de sopa de fermento químico Aquele fermentinho para bolo Colocando aqui E misturar com a espátula Delicadamente Eu prefiro misturar logo dentro do liquidificador Que é muito mais prático A gente só suja isso Não tem muita louça suja E fica bem mais prático, né? E é muito fácil de misturar É só a gente ir misturando delicadamente Até que todo o fermento seja bem incorporado à massa Mas se vocês quiserem Também pode transferir para um pote E adiciona o fermento, tá? Não tem problema nenhum Pronto Misturamos super bem Vou pegar uma forma aqui Agora, gente Eu já peguei a forma Delicadamente Vou colocar aqui com cuidado Para não cair nenhum pedacinho fora Até porque eu tenho cachorro Nenhum cachorro pode comer chocolate, tá? É perigosíssimo Venenoso para os cachorros Então a gente tem que ter bastante cuidado Em relação a isso Então eu vou botar com bastante cuidadinho Só tem ingrediente maravilhoso E é saudável, né, gente? Olha que maravilha Eu vou só dar essa misturadinha E transferir para a forma Transferir para essa forma aqui, olha De 22 centímetros por 10 E aí, ó Uma pomba de bolo inglês Untada com óleo vegetal E pronto Essa de baixo aqui é só para me dar base Para eu conseguir levar para o forno Tirar do forno e tal Mas não influencie em nada, tá? É só para me dar base mesmo E agora é só despejar nessa forma E ela tem que estar untada, tá, gente? Eu não aconselho a não estar untada Porque é um bolo que leva chocolate Então é importante Se caiu mais corte de um lado do que do outro Tenta dar uma espalhadinha aí Porque todo ele tem que ser formigueiro, né? Vou colocando aqui tudinho Vocês repararam nessa textura? Olha isso É muito cremoso E agora é só levar para assar Lembrando que o forno está pré-aquecido a 200 graus E o tempo do forno varia de forno para forno, tá? Mas ele vai ficar mais ou menos Entre 35 a 40 minutinhos assando Ou até que você espete um palitinho no centro do bolo E ele saia limpinho Então, bora deixar ele assando aí Gente, se passaram 40 minutinhos Olha, já está super douradinho Está muito pronto Eu já espetei um palitinho aqui no centro do bolo Saiu limpinho E olha só que desenho lindo que ficou Agora é só esperar esfriar Para que ele fique morno E a gente consiga desenformar sem quebrar Mas olha que lindo Gente, olha isso Eu vou partir aqui para vocês verem Entenderem o que é esse bolo Fofinho Formigueiro Olha aqui, gente Como ele é fofinho Olha que lindo O que fica O bolo fofinho desse merece sua curtida, né? Então já vai curtindo aqui Que eu vou para a melhor parte Que é provar com vocês Fica molhadinho Fica fofinho E muito saboroso E para quem não curte muito o aroma de banana Pode fazer Não fica com o aroma de banana Fica muito bom, gente Sério Perfeito E aqui na descrição do vídeo Tem todos os ingredientes detalhadinhos Tem playlist relacionadas Inclusive Se você amou essa receita Que eu sei que você amou Você vai a mais outras aqui do canal também Então assista Vem maratonar aqui o canal Natu com Rafa Isso ajuda demais o canal também Além de você se deliciar Com muitas receitas maravilhosas Gente, nesse izinho aqui É o iCard Eu vou deixar a última receita do canal ali É só clicar ali que já vai direto pra lá E se fizer essa delícia Tira uma foto Posta e me marca Que eu quero muito ver Meu muito, muito obrigada Por vocês terem assistido o vídeo até aqui Um enorme beijo E olha Que o bolo formigueiro Passa parte da sua Páscoa, né? Uma feliz Páscoa, gente Hummm Hummm Tchau.